Tua Palavra é Luz para o meu caminho Tua Palavra é Lâmpada para os meus pés Tua Palavra é Luz para o meu caminho Tua Palavra é Lâmpada para os meus pés Eu quero acolher e agradecer aqui também no nosso estúdio a presença do Bruno Que hoje está aí nos dando o tom da conversa, nos ajudando com o instrumental Bem-vindo meu jovem mais uma vez Uma alegria tê-lo aqui E voltando aqui com as nossas queridas Lena Guzmão, lembrei da Laura E também Cássia Soares Nós estamos conversando hoje sobre a Associação Bom Pastor Antes mesmo de adentrarmos nas mudanças que se fizeram necessárias Vamos falar um pouquinho da missão da Associação Bom Pastor Vocês duas poderiam fazer alguma consideração nesse sentido? Como vocês sentem a missão da Associação Bom Pastor para a igreja hoje? Para a minha missão da Associação Bom Pastor Sempre, desde o início Desde o começo Como o senhor bem colocou aqui no primeiro bloco A Associação Bom Pastor, ela traz esse carisma do padre Diocesano, né? É... É... Associação do Bom Pastor Então... Nós podemos até ligar, né, Lena? Nós estamos no ano do laicato É O cristão é chamado a ser sal e luz Em meio às trevas da realidade E quando o cristão leigo, assumindo o seu batismo, se envolve Com o meio de comunicação Ele está unido a este serviço A esta missão do sacerdote Que é a de pastorear o povo É este apoio É esta força viva dos leigos Através do rádio, da internet Pastoreando o povo Sendo presença da igreja na casa do nosso povo Nas mais variadas regiões da nossa arca de Ossesna Exatamente Olha onde eu fui Onde você começou a tocar no assunto Exatamente isso, padre A missão da Associação Bom Pastor É essa missão Eclesial É eclesial Cuidar do rebanho É ser igreja Estar com a igreja Ser um espaço Um espaço para a igreja E sempre foi assim Desde o começo Então apesar de De sermos A Associação Bom Pastor Ser administrada Pela comunidade Esdras Ela Ela não é um apostolado Que se limita Ao carisma Da comunidade Estras Sim Ela é A Associação do Bom Pastor Ela é igreja Ela é para Para a igreja Ela é para o povo Da igreja Ela é Para Para toda a nossa igreja Arfidio Cezana E assim A gente Pensa Que é a missão Da Associação Bom Pastor Então Pode ser Que muitas pessoas Não vejam Dessa forma Ou não Tenham se aproximado Da associação Por não Senti-la Dessa forma Mas na verdade Ela é um espaço Da igreja Então é essa nossa missão Para mim É muito claro isso Como sacerdote Da Arco de Ossésio De Montes Claros Mesmo Eu sempre olhei Para a associação Como Este Segmento Forte Dentro da Arco de Ossésio De Montes Claros Que revela o rosto da igreja É Se vocês observarem Por exemplo Não sei se também Foi percebido Por outras pessoas Assim Mas quando Por exemplo Eu trago Para o programa Fé e Vida Tudo aquilo que acontece Dentro da igreja De Montes Claros É para deixar claro Que esse programa Não é do Padre Jair Exatamente Esse programa da igreja É O nosso intuito É trazer aquilo Que acontece Na vida Do povo de Deus No interior Da igreja De Montes Claros Que está em comunhão Com a igreja no Brasil E com o Santo Padre Evangelizar com o Santo Padre Evangelizar com a igreja Evangelizar Evangelizar com a igreja É realmente Esse dado que você traz É importantíssimo E isso mostra Como é importante Que você Que acompanha Os trabalhos Da Associação Da Associação Bom Pastor Seja um parceiro Às vezes Nós estamos falando Da Associação Bom Pastor Só para retomar É que a Associação Só para a gente situar Um pouco Ótimo E que esse trabalho De fato O que a Helena falou É muito importante Ele tem essa Por assim dizer O carisma A Esdras Está presente De forma muito forte Quando nós procuramos Ser uma ajuda De Deus Para a igreja E para o povo De Deus Como leigos E leigas A gente Expressa o carisma De ser Esdras Que significa Ser a ajuda De Deus E eu penso Que essa ajuda De Deus Se expressa No caso Da Associação Bom Pastor Especialmente Com esse trabalho Na comunicação Na internet No rádio A gente procurando Aí Colaborar Com a igreja Colaborar Com a Arquidiocese Cumprir O nosso papel De leigos E leigas Ajudando A nossa igreja Na sua missão Sim E Cássia Você Deu o tom Da sequência Da conversa E eu gostaria De adentrar nele Há mais de 20 anos A Associação Bom Pastor Estava Apresentando O seu trabalho Ao povo de Deus Através da rádio Educadora Educadora Muito conhecida Também Na nossa cidade Uma rádio Muito simpática É E assim Que faz um trabalho Interessantíssimo Também Que teve Essa parceria Ao longo Desses 20 anos Mas Os últimos tempos Mostraram Que era preciso Tomar um novo rumo Na forma de comunicação Da Associação Bom Pastor Poderia falar um pouco Para nós Sobre Esse processo O que foi Se mostrando No passo a passo Até que houvesse Uma mudança Isso É interessante Tocar nesse assunto Até para a gente Lembrar Que muitas pessoas Até acham Que a Associação Bom Pastor É uma rádio E nós não somos Uma rádio E nós não temos Uma rádio Nós somos Uma associação Formada por leigos E esses horários Que a gente Utilizava na rádio Educadora Por mais de 22 anos 23 anos Mais precisamente Foram horários Alugados São horários A gente é cliente Por assim dizer Da rádio Educadora Ao longo desse tempo Então como não é uma rádio Nossa Nós estamos lá Até o dia Em que nos for Permitido isso Que a gente tiver Condições de permanecer ali De arcar com aqueles Cursos e tal Então Nesse momento Nós estamos Acabamos Recentemente Há dois meses De deixar A emissora Passar para uma outra Emissora Em função de mudanças Da própria emissora Eu acho que Nem vem ao caso Nós aqui Trazermos quase Essas mudanças Mas a emissora Ela passa por algumas mudanças E nós precisamos Continuar o nosso trabalho Inclusive eu quero dar um exemplo Cássia Todo trabalho que se faz Com comunicação Gente Ele tem um custo Justamente Então a associação Ela pagava Um valor Por mês Um valor determinado Por mês A rádio Educadora Mas num determinado momento Foi preciso rever isto E por isso foram tomadas Decisões de mudança Não é isso Cássia? E assim Eu me lembro muito bem Aqui da TV Porque quando a gente começou A experiência era uma E o tempo foi mostrando Que tudo isso tem um custo Aí a gente precisou Por exemplo Entrar com parcerias E eu aproveito É claro Fazer o meu peixão Né Cássia? Porque hoje Graças a Deus Eu acho interessante Que as pessoas Que nos ajudam São pessoas sensíveis A caminhada de fé Da igreja Por exemplo Hoje nós temos Como patrocinador Do programa Fé e Vida Água Mineral Viva E é interessante Que quem está Nos bastidores Da água mineral Viva em Montes Claros Responsável pela franquia É um diácono permanente O diácono Hamilton A quem eu agradeço muito Porque ele entra Com uma contribuição financeira Para a gente manter O programa no ar Assim como um outro senhor Muito religioso Que também é patrocinador Do programa Que é lá do Esquema Quente O Sr. José Maria Então assim Eu aproveito Para falar disso Lembrando daquele momento Em que eu falei Que é importante Que quem é fiel Cristão Leigo Está no dia a dia Da igreja E sabe desses trabalhos Pode me ajudar Aqui no programa Para que o programa Seja mantido no ar E pode ajudar A associação Para que ela seja mantida Porque tudo custa Evangelizar hoje Custa dinheiro Agora é importante As questões financeiras Sempre representam Um desafio Para a gente evangelizar Meio de comunicação Seja rádio Seja TV São meios caros Agora é bom Deixar claro Que apesar De todos esses desafios Sempre fazendo parte Da história Da associação Com o pastor Não foi esse O motivo Principal O motivo Essencial Da mudança De emissora Tem mudanças Que estão acontecendo Dentro da emissora Ao longo do tempo As pessoas vão perceber Isso Reconfiguração É uma reconfiguração Ao longo do tempo As pessoas vão perceber Isso Então o que realmente Motivou A nossa mudança De emissora Passar para a rádio Terra hoje Foram fatores Mais relacionados A essa Reconfiguração Da emissora anterior Os desafios financeiros Continuam Também A gente continua Evangelizando E continua Precisando da ajuda Nessa nova Jornada Nesse novo tempo De missão Que nós vamos Estamos iniciando Na rádio Terra Ótimo E assim nós vamos Nos aproximando Do nosso intervalo Nesse segundo bloco Para o terceiro Eu convido você Que nos acompanha em casa Para trazer o seu copo Com água Que é marca Do nosso programa Na oração final Fazer também A benção da água Nós estamos conversando Com a Lena Guzmão E a Cárcia Soares Sobre a associação Bom Pastor E a sua nova Programação Agora através Da rádio Terra No último bloco Nós vamos entrar Nos pormenores Fique aí Retornamos já